Bom dia pessoal aqui estou eu mais uma vez fazendo um vídeo para mostrar para todos vocês para quem não lembra de mim meu nome é Marcelo conhecido por Marcelo como Marcelo Tiro Verde hoje eu vou mostrar para vocês como é que está os coentos os crescimentos do coentos E aí pessoal olha que lindo o verdinho 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 da cor da esperança ó e mais dois canteiros aqui para poder plantar e vou continuar bola para frente pessoal fiquei uns oito dias parado aí por causa do de vidro e os bichinhos que estavam me perturbando aqui foi obrigado a dar uma paradinha mas logo logo vai ter mais escanteiro Tive que fazer uma seca ali os cachorros os animais dos vizinhos aqui perturbando tá sujo pessoal mas logo logo você vai para você ver tá todo limpinho aqui aí a cerca ó de tela tive que parar com as hortas para poder fazer essa cerca de tela por causa dos animais dos vizinhos pessoal não deixa de se inscrever no canal deixa seu like e se inscreva aí por favor deixe seus comentários aí que eu tô aqui pronto para respondê-la aqui pessoal essa área aqui ó eu falei que eu ia plantar mandioquinha mas não vou plantar mandioca não essa área aqui eu vou deixar mandioca fazer canteiro para botar beterraba e cenourinha tá suja ainda comecei a limpar a área é grande pessoal eu sou sozinho aí ó e luxo aqui a área da das beterraba e vou plantar e cenoura e as caninha e tem que limpar também não tava grossa não tá aquelas canas bonita mas é por causa da que tava no sujo estou limpando agora depois tem cana boa aqui tudo é área de plantio pessoal ó esperando chover mande eu fazer um plantio de feijão essa área e tem que consertar o motor também se caso não tiver chuva para nós aqui eu tenho a rigação pronta aí ó vamos molhar e hoje também pessoal vou fazer a cobertura aqui de sombrite para defender mais o sol dos cantinhos olha como tá lindo o tapetão verde olha olha pessoal hoje também é dia de eu plantar semente de alface plantar semente no tabuleiro para poder fazer as mudas e plantar nesse canteiro na hora que eu tiver fazendo fazendo plantio nos tabuleiros lá vou fazer um videozinho indicando vocês então pessoal deixo o vídeo de hoje tchau para vocês olha não se esqueça de não se esqueça deixa deixa aquele like e deixe seus comentários e se inscreva no canal não deixe o canal do arte vale acabar não por favor não não